Olá pessoas, tudo bem? Hoje é meu aniversário. Estou completando 27 primaveras e aí eu resolvi fazer um vlog do dia e como eu não tô trabalhando, né, tirei o dia de folga, quero mostrar um pouquinho o que eu vou fazer, o que eu e o Leandro vamos aprontar. E é isso aí. Vamos começar, né? 27 anos com essa pele maravilhosa porque estou comendo direito e me hidratando, né, gente? Gente, então hidrate-se pra ter uma pele bonita. Como vocês sabem, eu falei no último vlog que eu estava com alguns problemas de saúde e por isso eu teria que começar a me limitar direito e eu já tô vendo alguns benefícios, inclusive na minha pele, porque eu sempre tive muita espinha, muito cravinho e realmente a nova alimentação e bebendo bastante água tem me ajudado bastante. Então, gente, essa é a minha primeira dica de 27 anos. Como eu não tenho muita coisa pra fazer agora, eu vou terminar a santinha que eu tenho que entregar e vocês vão acompanhando, tá? Então, parabéns pra mim e comecem com comemorações. Esse é um gordo, eu lembro bem nos tuas caras aqui. Oi, amor. Oi. Onde a gente tá? No shopping. Na galeria. Já preciso ver gastar presente de aniversário. Pra provar pires. Depois eu mostro. Mentiu pra moça do cartão. Não menti pra moça do cartão. Mentiu, sim. A moça chegou. Oi, tudo bem? Você vai ter o cartão na loja? Aí a Priscila falou assim, eu tenho. Aí a moça deu um check-mart na Priscila. Qual a cor do seu cartão? Verde, minha senhora. Verde. Aí a moça deu duas opções de cor pra Priscila. A Priscila falou, não sei. Acontece, gente, nas mulheres famílias. Então, vim aqui. Gastar um pouquinho. Comprar blusinha nova, porque eu tô precisando. Achei roupas na seção normal. Isso é uma grande vitória pra mim. Olha a minha Nutella lendo. E agora eu tô aqui, separando meu sorvete. Ele vai me levar pra jantar num lugar diferente. A gente vai numa padaria. Isso é da padaria. Eu dei opções. Eu dei opções pra ela. Escolhe o restaurante que você quiser jantar, aí a gente vai. Só que essa padaria tem um negócio que chama... Como é que chama? Happy Hour. Não, não é Happy Hour. É, Happy... Happy Thomas. É, Happy Hour. É a padaria que tem um Happy Hour. Você paga lá um valor X e fica duas horas comendo a padaria inteira. Do cardápio, né, deles, que você vai virar um bolo também de 50 pau. Mas, tipo, a padaria é bem massa, assim. Tem uns óculos, tem uns cafés bem diferentes. A padaria é mais gourmetzinha, assim. Foi esse tempo que a Priscila falou de ir lá. E a gente nunca foi, porque tá sempre fechado. E tem um porém, né, que eu não tô podendo comer muito lanche, pizza e tudo mais. Tá sendo difícil, né, Leandro? Acho que faz mais de um mês que eu não tomava um sorvetinho. Foi você que deu amor. A gente anda jantando fruta lá no Fernandinho. Com açaí. É, onde vocês viram que a gente voou a semana passada. É. E minha pele como está? Gordo. Todo sorvete que esse vídeo vai ter que colocar com indicação mais 18. Já foi a primeira rodada de comida. Eu pedi um croissant com... Com... Como chama? Só de italiano. E o Leandro pegou as panquecas que eu queria. E um café Irlandês. Estamos esperando a segunda rodada. Peguei um pão na chapa. Peguei uma maguetinha gratinada. E um frappé de avelã com caramelo. A minha vida é a música do frappé de marco. Porque a gente tomou ele passando no Starbucks. Que a receita se presta muito com essa. O cardápio tem bastante diversidade de café. Né? É, é uma cafeteria, né? Tem café. E é isso aí. Quando chegar a comida eu mostro. Ó, bai. Chegou a bagatinha do Leandro. É de... Resumo. Queijo. E riqueijão. Por sensação. Isso aqui. Isso aqui. Tá fazendo aniversário? É. Tá aqui então o presente pra você. A próxima vez que você ver. É o item que você mais gostar no cardápio. É presente nosso pra você. Obrigado. Tá bom? Obrigado. E aí, presente, gente? São muito fofinhos. O Leandro pediu esse frappé de caramelo e avelã. Que é parecido com o Dory Pop. O que é que eu acho que você recebeu o Dory Pop? A vez que eu comer, eu olho na cara. É igual a que a gente tomou do Starbucks. Assim, o do Starbucks tem um negocinho escondido ali, né? Que não dá pra gente saber o que é. Mas a base é igualzinha. É igualzinha. E eu pedi um pão na chapa de agora. Que eu não vou conseguir comer porque é bem grande. E é bem gostoso. E mais uma soda limonada. Porque eu amo soda limonada. Soda limonada não. Soda italiana. Tô louca. E é isso aí, gente. Linha em presente. Linha em presente. Sim. Linha em presente. Linha em presente. Linha em presente. Fala, pessoas. Bom dia. Continuando o nosso vlog. Eu estou maquiada desse jeito. Porque resolvi testar a nova base da Ruby Rose. Que é essa Soft Matte. Eu já tenho algumas considerações. Porque eu percebi que ela se adaptou de um jeito bem diferente à minha pele. Diferente daquela natural look. Eu tive que comprar a Nude 2. Porque eu sou tão branca. Mas tão branca. Que eu fiquei parecendo um fantasma agora. Enfim. Não acho minha cor. Isso é muito difícil. A única base que realmente é a minha cor. É a Vult. Que é essa aqui. Eu já falei dela. É a... Efeito Matte. A minha é a Beige 3. E tipo... Da Ruby Rose. Eu comprei a Beige 2. E ela ficou parecendo o Donald Trump. Ficou horrível. Mas bom. Aí eu estou testando essa base agora. E eu percebi duas coisas. Ela acumula muito aqui nas minhas linhas de expressão. E aqui, né? No bigode chinês. Que... Gente, eu estou com quase 30 anos. E é isso aí. E é difícil. É difícil achar uma base que tenha efeito matte. A menos que você faça 565 procedimentos estéticos por dia. Se você for uma pessoa normal. Que cuida da sua pele. Tem uma rotina. Ela vai craquelar. Então... É isso, gente. Já tenho a minha opinião sobre essa base. Eu vou ver como ela se comporta ao longo do dia. Eu vou tirar essa maquiagem. Porque ela está bem forte. Eu quis ver como... Eu ficava com maquiagem, né? Forte de novo. Porque fazia muito tempo que eu não me maquiava. Mas enfim. Essa é a minha... A minha primeira impressão dessa base de soft matte da Ruby Rose. Que eu comprei essa semana. Espero que ele me dê espinhas. Eu vou tirar a make. E já volto pra falar com vocês. Aliás, antes de eu tirar a make. Eu precisava dar uma limpa nessa gaveta. Aqui. Porque... Como vocês podem ver. Tem muita coisa. Tem muita coisa que eu não uso mais. E eu recebi... Essa semana. Esses lencinhos da Simple. Eu já usava... A água micelar. Gostava bastante. Só que... Eu evito muito de usar lencinhos. Né? Porque eles me dão alergia. E é uma alergia muito forte. E machuca muito a minha pele. Então eu vou testar. Vou ver se eles não vão me dar alergia e tudo mais. E é isso aí. Mas antes... Eu tenho que tirar essa make. Mas antes... Eu quero fazer uma limpa. Acho que nessa gaveta. Porque acho que tem muito produto vencido já. E... Vocês sabem, né? Produto vencido pra pele nunca é bom. Então... Vamos lá. Essa é a minha base da vida. Que eu acabei de falar pra vocês. A base nova que eu tava testando. Essa base aqui que eu falei que eu testei. E não foi boa pra mim. Foi... Como posso dizer? Ela me deu... Muito, muito, muita espinha. Enfim... E eu fiquei parecendo o Donald Trump. Olha só a diferença de nuances. Se vocês podem ver. A Beige 2. Ela deveria ser um pouco mais clara. Só que ela fica muito amarelada. E a Nude 2. Apesar do meu subtom não ser nude. Né? Não ser rosado. Ele acabou se adaptando melhor do que a Beige. Então... Isso. Essa base aqui. Da Dazzle. Que é muito boa. Essa base aqui. Da Gen... Gen Ness. Que... É boa. Porém... Ela não é a prova d'água. Ela não é resistente à água. Então... Se você suar. Sua camiseta vai ficar da cor da base. Tem o Prime também. Corretivo da Belle Angel. Deu que eu fui tentar fazer o negócio que eu vi na internet. E não funcionou. Corretivo da Ruby Rose. Que raramente eu uso. Primer da Playboy. Doer mágico. Que esse eu acho que vai pro lixo. Porque ele venceu... Faz um bom tempo. E eu não uso mesmo. Com dor no coração. Provavelmente também vou jogar esse aqui. Porque... Porque... Ele venceu esse ano, aliás. Porque... Ele começou a ficar muito amarelado. E é muito caro esse produto. E eu não... Não tava mais me adaptando. Base da Tracta. Outra base da Vult. Que é bem boa. Porém... A mate... Efeito mate. É bem melhor. Então... Fica. Primer da Ruby Rose. Corretivo da Oceane. Uma paleta de corretivo muito... Ai, peraí. Mas muito. A gente chegou da Avon. Que eu vou jogar fora. Outro corretivo da Ruby Rose. Eu usei muito esse corretivo. Ele tá velho. Fixador de maquiagem. Que já tem resenha aqui no canal. Eu amo esse corretivo, gente. É sério. É um dos melhores que eu já usei. E... Recomendo. Miniatura do BB Blur. Agora começa. Essas coisas que eu vou jogar fora. Essa base é horrível. Não recomendo. Ah, não vou jogar fora, não. Essa aqui também é muito boa. Meu kit de delineador. Né? Que eu nunca consegui usar direito. Base termo com falseta. Vou jogar fora. Magic Fix. Lágrimas de unicórnio. Olhinho. Lágrimas de unicórnio 2. Só que, gente... Ele tá tão cagado. Que tá horrível. Ele tá... Isso aqui tá se desfazendo. Na parte de dentro fica tudo preto. Outra base da Trata. Mais um primer. Da Bare Minerals. E a base fluida da Vint. Gente, essa base... Ela é boa. Porém, ela vem tão pouquinho... Que eu fiquei meio chateada. Porque eu fiquei muito tempo pra comprar. Quando eu comprei... Eu achei que veio muito pouco. E é isso aí. Fiquei chateada. Esse primer aqui... Não tem data de validade. Então, é vitalício. Essa gaveta... Deu uma boa limpada. Aquilo ali eu vou descartar. Tirando o lenço. E... Novos espaços. Pra novas coisas. E agora a gente vai tirar essa maquiagem. Como eu falei... O lenço em umedecido. Ele arde muito o meu olho. Tá machucado já. Então, eu vou... Eu tirei o grosso. O lenço dá pra tirar basicamente a make inteira. Mas... Agora eu vou limpar meu rosto lavando certinho. E é isso aí. Eu tenho algum problema com o tecido do lenço. Eu não sei porquê. Mas arde muito o meu olho e machuca a pele. Então... É isso, pessoal. Mas... Ele é muito bom. A base é mate e tudo mais. E ele acabou tirando ela inteira. Então... É isso. Vou jogar aqui. A única ressalva... É que... Essa embalagem... Ela... Pode vir a secar. Os lencinhos. Porque ele é horrível. É horrível esses negócios. As pessoas deveriam inventar... Um negócio que durasse mais umedecido mesmo. Eu não me maquio todos os dias. E eu não vou usar isso aqui todos os dias. Pode ser que acabe... Como que eu posso dizer? Pode ser que ele acabe secando. Porque eu uso de vez em quando. Entende? Então as pessoas deveriam pensar de uma maneira que... O líquido daqui não seque. E depois não deixe esse monte de lencinho inútil. Tá? Deixa eu tirar isso aqui e eu já volto. Pronto, gente. Agora eu tenho dignidade de novo. Mais ou menos. Então... Como eu estava falando... O lencinho umedecido... Ele deixa meu olho muito irritado. E ele está ardendo agora. E mesmo que eu lave... Com sabonete para minha pele e tudo mais... Eu não consigo... Tipo, tirar totalmente. Então eu vou ter que esperar agora... Na hora do banho. E tirar. Enfim, pessoas... Antes de finalizar esse vlog... Eu queria agradecer a todas as pessoas que me mandaram parabéns. Tem pessoas que acompanham o canal também que me mandaram parabéns. Então, muito obrigada. Os 27 chegaram. E com eles... Eu tenho a certeza de que... Muita coisa mudou. E muita coisa continuará a mudar. E principalmente... Em relação... As pessoas... Vou dizer assim... O Leandro fala que eu não deveria estar esperando o meu aniversário... Para perceber algumas coisas... Mas a gente acaba percebendo, né gente? Não adianta. Que esse novo ciclo seja cheio de sabedoria... Principalmente saúde... Para eu continuar alcançando as minhas vontades... E principalmente de conseguir... Deixar o AP em ordem... E trazer conteúdos legais para vocês, né? Continuar trazendo conteúdo... Eu estou sempre aberta a críticas e sugestões... Então vocês sabem que podem mandar... E tudo mais... Só lembrem que... Por trás das lentes... Sempre tem uma pessoa... E uma pessoa que se importa muito... Com a qualidade do que ela oferece... As pessoas... Elas são cruéis... E... Cada ano que passa... Eu aprendo a lidar... De maneira diferente com as pessoas... Porque, né? Pessoas são difíceis... Bom, mas é isso... Muito obrigada a todos... Que me acompanham... E que continuem acompanhando, né? O canal fez agora... Quatro... Quatro anos? Quatro anos... Agora em agosto também... Então... Eu espero que vocês gostem... E mandem sugestões cada vez mais... Para a gente continuar crescendo... E... Trazendo conteúdo legal, tá bom? Então é isso... Um beijo... E até o próximo vídeo... Tchau... Tchau... Tchau...